Oi, eu sou a Sofia Tabalip e hoje estou falando em nome de toda a nossa escola Menino Jesus. Eu quero dar o parabéns para a Prof. Jane e para todas as coordenadoras. Que Deus ilumine, aguarde e abençoe o caminho de todas elas e o trabalho que elas fizeram agora foi incrível. O trabalho também que a Prof. Jane faz para nós e para toda a nossa escola é muito importante. Beijos! Prof. Jane, eu quero dar muito a graça por todos e o carinho dos alunos que estudam Menino Jesus. Tchau, beijo, te amo! Ser educador é ser um colecionador de sonhos que busca sempre a esperança de um mundo melhor. É ter na alma a essência de um guerreiro que, mesmo em meio às dificuldades, não desiste da batalha, porque sabe que no fim vai valer a pena. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão.